Conheça a história da vida do grandioso Charles Chaplin. Charles Chaplin viveu de 1889 a 1977, foi um ator, dançarino, diretor e produtor inglês. Também conhecido por Carlitos, foi o mais famoso artista cinematográfico da era do cinema mudo. Ficou notabilizado por suas mímicas e comédias do gênero pastelão. O personagem que mais marcou sua carreira foi o vagabundo The Trump, um andarilho pobretão com maneiras refinadas e a dignidade de um cavaleiro, que se vestia com um casaco esgarçado, calças e sapatos desgastados e mais largos que o seu número, um chapéu coco, uma bengala e seu marcante bigode. Charles Spencer Chaplin Jr. nasceu em Londres, Inglaterra, no dia 16 de abril de 1889. Seu pai Charles Spencer Chaplin, era vocalista e ator e sua mãe Hannah Chaplin, era cantora e atriz. Seus pais se separam antes de Charles completar três anos. Em 1894, com apenas cinco anos Chaplin subiu ao palco e cantou a música Jackie Jones. Seu pai era alcoólatra, tinha pouco contato com o filho e morreu de cirrhosa hepática em 1901. Sua mãe foi internada em um asilo e Chaplin foi levado para um orfanato e depois transferido para uma escola de crianças pobres. Em 1908, com 19 anos, Charles Chaplin começou a trabalhar no teatro de variedades fazendo sucesso como mímico. Em 1910, em uma turnê nos Estados Unidos com a trupe de Fred Carmo. Foi visto por um produtor cinematográfico e em 1913 já estreava como ator de cinema da Keystone Film Company. No final de 1914, Chaplin foi contratado pela Isanay, recebendo um alto salário, junto com sua própria unidade de produção. Em 1915, ele produziu a comédia The Trump, O Vagabundo, quando criou o seu famoso personagem, O Vagabundo Carlitos. Carlitos era um andarilho, pobretão com maneiras refinadas e a dignidade de um cavaleiro, festia-se com casaco esgarçado, calças e sapatos desgastados e mais largo que o seu número, um chapéu coco, uma bengala e seu marcante bigodinho. O personagem humilde e galante passou a ser a figura central de diversos filmes de Chaplin. Em 1919, Charles Chaplin fundou sua própria produtora, a United Artists, junto com Mary Picard, Douglas Fairbanks e The W. Gabriel Griffith. Com seu personagem, Carlitos criou filmes com uma mescla de humor, poesia, ternura e crítica social, os mais longos do período, entre eles, The Kid, O Garoto, 1921, que conta a história de um bebê que acaba ficando aos cuidados de um vagabundo. The Gold Rush, Em Busca do Ouro, 1925, que se passa no Alasca em plena Corrida do Ouro. The Circus, O Circo, 1928. Em 1927, com a chegada do cinema falado, Charles Chaplin se opus ao novo modelo de fazer cinema e, continuou a criar obras-primas baseadas em suas mímicas. São dessa época, City Lights, Luzes da Cidade, 1931, que conta a história do vagabundo que se finge de milionário para impressionar uma florista cega, por qual se apaixonou. Modern Times, Tempos Modernos, 1936, que satiriza a mecanização da modernidade. O primeiro filme falado de Charles Chaplin foi The Great Dictator, 1940, O Grande Ditador, lançado no dia 15 de outubro de 1940. O filme faz uma sátira ao nazismo e ao fascismo. O filme recebeu cinco indicações ao Oscar em 1941, nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator para Charles Chaplin, Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora e Melhor Ator Coadjuvante para Jack Wackley. Charles Chaplin teve uma vida sentimental intensa. Casou-se quatro vezes, os três primeiros com estrelas de seus filmes, das quais se divorciou com escândalos. Milded Harris, Lita Gray e Paulette Goddard. Com 54 anos conheceu Ona, a filha do teatrólogo irlandês Eugênio O'Neill, de apenas 18 anos, com quem se casou, teve seis filhos e com ela viveu até o fim da vida. Apesar da grande popularidade de Charles Chaplin e do sucesso de seus filmes, muitas de suas ideias eram incompatíveis com os setores conservadores da sociedade norte-americana. Seu filme Show Der Arms, Ombros Armas, de 1918, provocou protestos de pretensos patriotas. Acusado de comunismo foi perseguido pelo macartismo. Em 1952 abandonou os Estados Unidos, indo morar Corsier Surveve, na Suíça. Em 1972, Charles Chaplin voltou aos Estados Unidos para receber o Prêmio Especial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Em 1975, foi agraciado pela rainha Elizabeth II com o título de Sir. Charles Chaplin faleceu em Corsier Surveve, Suíça, no dia 25 de dezembro de 1977. Filmes de Charles Chaplin. Carlitos Casanova, 1914. O Vagabundo, 1915. O Imigrante, 1917. Vida de Cachorro, 1918. Carlitos nas Trincheiras, 1918. Edilho no Campo, 1919. O Garoto, 1921. Pastor de Almas, 1923. Casamento de Luxo, 1923. Em Busca do Ouro, 1925. O Circo, 1928. Luzes da Cidade, 1931. Tempos Modernos, 1936. O Grande Ditador, 1940. Nesse Everdu, 1947. Luzes da Ribalta, 1952. Um Rei em Nova York, 1957. A Condessa de Hong Kong, 1967. Esse foi a vida de Charles Chaplin. Fonte de pesquisa, e biografia.com. Inscreva-se em nosso canal YouTube TV Channel Network. Sejam sempre bem-vindos.